Olha só, o Ministério Público Estadual protocolou uma ação civil pública pedindo que a Prefeitura de Prudente resolva o problema dos frequentes alagamentos que acontecem ali no Parque do Povo. A área verde é um espaço para lazer e atividades físicas que é cercada de prédios, casas e também comércio. Mas sempre que chove é assim que a gente está vendo, fica muito alagado mesmo, o que causa vários transtornos aos moradores. Na ação, o MP exige que a Prefeitura realize um estudo técnico em toda a rede de drenagem de águas pluviais da Microbacia do Córrego do Veado, que está canalizado embaixo do parque. Também são solicitadas algumas avaliações de estrutura que reduzam o volume de águas direcionadas ao Parque do Povo. Então tem que construir ali piscinões subterrâneos ou até mesmo a abertura das canalizações que estão fechadas. Bom, a Prefeitura de Prudente diz que ainda não foi comunicada oficialmente sobre essa ação.